Eu falei só por causa dos filmes. Eu sei, mas quem derrubou o meu faro, total, quem que eu entendi que não dá pra ter faro, foi o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador é um cara espetacular de conversar. Você fica meio que numa síndrome de Estocolmo ali. Ele é muito poderoso, era, né? Ele foi assassinado. Ele era muito poderoso, muito simpático. Qual que foi o réu-te dele, hein? Muito teatral. E o Pedrinho, eu fui entrevistar o Pedrinho na penitenciária. Que isso, mano. E aí eu tenho cenas com o Pedrinho. É assim, quando eu fiz uma primeira entrevista e depois voltei lá com uma equipe pra filmar e tal. E aí eu avisei todo mundo. Ninguém passa nas costas dele e não acreditem. Ele é simpático, mas ele mata, tá? Assim, só pra avisar.